Essa parte eu acho que é a que você fica mais tempo, né? Ai, eu quero levar tudo, gente. Tem um monte de coisa fofinha na parte home. A parte home, na real, a gente fica bastante tempo. Tem coisas que a gente fica olhando e fala eu não preciso, mas eu preciso. Eu quero levar, né? Não, vim cá, eu vou dar um exemplo. Esse bowl, bonitinho. Dois euros. Dois pontos. Dá vontade de lavar dez desse aí, né? Não é uma censa. Olha, eles têm tudo, tá vendo? Eles têm copo, eles têm essas travessas, por exemplo, aí no forno, tá vendo? Pra você poder gratinar as coisas. Olha essa garrafona, que bonita, cara. Será que é garrafa de pôr whisky, isso, Rê? É, você pode pôr licor, whisky, etc. Bonita, hein? É pra pôr num barzinho, né? Olha que bonitinha. Ah, de Madrid. É, deixa eu ver. Olha, a gente pode sortear uma dessa. Três euros. Precisa de ideias pra poder sortear pra essa galera aí. Tem que ver esse ganho vindo do Brasil, como que manda? É, aí a pessoa paga o frete, né? Aqui é tudo jogo americano, não é? É, toalha de chá. É, pra você pôr... Acho que é pra você pôr, tipo, o café em cima, né? Parece um capaço de pano aporta, mas é um... Olha, aí surpreendeu demais. Até frigideira os caras têm agora, velho. Vamos ver o preço. Tá 14 euros. 14 euros a frigideira e 12 euros a panela com tampa, tá vendo? Até coisa de cozinha, olha aí, ó. As espátulas, por exemplo. 2,50. Essa daqui é bonita. Parece aquela pombuca que a Rê mostrou. Mas é um plástico isso daqui, ó. Também, ó. Tá 2,50. Que isso aí? Olha o porta-copo, cara, é de pedra. Eu vou até apoiar, porque é mal pesado. Que bonito, né? É de pedra, é mal bonito. Dá 6 euros o parzinho. É o que a gente fala, separa 50 euros e vem pra Primark. Não vai se arrepender, né? Você vai se arrepender de não usar... Porque você vai ter que comprar mochila extra pra levar tudo. Olha que chulo, como eles falam aqui, gente. Chulo. É a coisa mais fofa, esse pote. É meio... Hermético, né? Ele é pote hermético, mas ó, tá vendo que ele é meio... Várias coisas. Sim, sim. O nome disso agora. Ah, ele é dessas cores, várias coreszinhas, assim, olha, 3 euros. Tá bem, tá bem. É muito, muito, ó. A gente tem alguns, mas não é assim, né, Rê? Não, ele é vidro. Até pra quem vem e quer decorar a casa, ó, tá? Tem esse daqui que você põe em 3 tipos, mas ele é uma pedrona inteira, tá vendo? Tem acabamento legal, fica 12 euros, ó. E tem outras coisas pra banhar, tipo, por exemplo, a cor algodão, 7 euros. Olha, tá bonita. Tem esse daqui que é pra for sabonete, olha que bonita, meu. Acordei, deixa eu tirar um pouco dessa luz pra vocês verem, ó. Bonita pra caramba, tá 4 euros, ó. Ó as cestas. O cara acabou de chegar com essas cestas aqui, ó. Que é bonita também. Tá quanto? 6 euros, ó. Olha isso, gente. Já tá com dois potão aí. Um potinho de gelo com 5 euros. De 10 por 5, né? Olha que lindo. E esse daqui é pra você colocar o seu vinho e deixar ele gelado. Também de 10 por 5. A maioria dos AP aqui tem banheira, né? É, tem bastante. E isso daqui, ó, é um produto pra gente colocar na banheira, assim, da travessada. Aí você pode colocar, sei lá, se tá pro vela, se for um brunch, um café da manhã. Toma uma comida pra ficar na banheira ali, um livro. Que legal isso, hein? Que legal, é. Gostei, tem branco também, ó. Quanto que tá esse aí? 15. 15 euros. E esse daqui tá 10, ó. Esse daqui é mais simplesinho, é uma tábua só, assim. As toalhas de rosto, galera, 3 conto. 3 por 3. Vem 3, é 1 euro cada uma, a toalha de rosto. Vale a pena essas toalhas, assim, né? Eu tenho toalha da Primark e elas são muito boas. São boas, cara. A gente tem elas, inclusive, desde quando a gente chegou, não tem? E elas estão super boas, cara. Aqui, ó. E são 3 por 2. A gente andou dali pra cá e já mudou, já ganhamos 1 euro aqui, tá vendo? Aqui é um setor que a gente gosta bastante, que é de vela. A gente sempre compra vela aqui na Primark. E eles têm umas opções grandonas, assim, ó, tá vendo? E essa daqui, ó, por exemplo, que é essa linha aqui, ela tá 1,50. Tem outras opções de vela também. Tudo isso daqui, ó, de coton, de algodão. Também, ó, quanto que tá? Essa tá 5 euros, tá vendo? E eles têm esses daqui também que você coloca, na verdade, a essência em cima. Coloca a vela aqui embaixo, tá vendo? E esse daqui, pera, antes que eu quebre, 7 euros, tá vendo? Isso daí é legal. Deixa eu tirar isso aqui pra gente fazer a ver melhor. Ó. Esse daqui é legal pra você pôr, tipo, numa mesa de 100, tipo, ali. 6 euros, cara. É melhor levar esse do que esse, por exemplo. Ó, essas luminárias aqui eu gosto bastante, tá 6 euros, tá vendo? E aí tem de flamenco, tem outra luminária, tem um cactus, um coração, e aí tá 14 euros. Tem uns porta-retrato bonitão, né, cara? Tem vários modelos, olha isso. E tem uns que estão em promoção, ó. Ó, de 7 euros tá por 5, tá vendo? Olha esse, tá 2 euros, gente, 4 por 2. E eles têm roupa de cama também, tudo pra cama, né? Isso daí é o quê? Lensol? Esse daqui é lençol, olha isso. É 10 euros, gente. É de 17 por 10, ó. E é bonitinho, ó, tá dando um acabamentozinho, ó. É, ele tem um tecido legal, né? Esse daqui é a frunha, ó, 7 euros. A duplinha, né? Esse daqui, ó. Tem uns de 18, tem uns de 30, tá vendo? Esse daqui é aquele que você compra, porque a maioria aqui, gente, não é igual o nosso. Você compra pra ele... É do Vete que chama. É do Vete que chama. Então você compra essa parte de volta e depois você tem que comprar o recheio dele, entendeu? E aí você usa só como lençol no verão e no inverno você recheia ele e usa como edredom. Aí você escolhe, inclusive, o calibre, né, da grossura, né, que você quer e tal. Não, esse daqui é outro de rechear ele e tá 15 conto. De 30 por 15. Bonito, ó. Então pra quem tá chegando, quiser fazer enxoval, ó, aí, ó. Vem aqui na Remarque pra começar, pra arrancar, é esses daí, ó. Tá barato, tá uma barata o que quer, ó. É. Esse aqui é o travesseiro que eu queria mostrar, ó. Esse é um bom travesseiro e, ó, ele tá 11 euros esse travesseiro aqui, ó. Ele é super bom, ele não é aquele que é muito fino, não é muito grosso. É o tamanho ideal. Ó, esse é um recheio lá do lençol, né, que o Pedro tava falando. Ele vem apertadão aqui dentro. Ele vem apertadão. Tudo bem que esse é um de 45 por 45, ele é mais fino, não é tão grosso. Mas, ó, 2 euros. Dois pontos você compra o recheio e não passa frio, tá vendo? E tem outros recheios também, que nem aqui, ó. Acho que esse daqui também é recheio, não é? É. Olha lá, eu tenho um recheio de 15 que ele já tem, ó, um espessor maior, né? Ou seja, se você levar aquele lá que a gente mostrou que custava 30 com o recheio que custa 15, é 45 por um edredom. 45 você tem edredom, você não passa frio. Aí, chegamos no andar infantil, né, dos jovens, dos adolescentes aqui, né? É, aqui é a área do meu bebê. Esse é o bebê. Ó, calça de moletom 4,50, gente. A área 5 tá por 4,50. Será que a galera não tá achando a gente tipo aqueles caras do Mega TV? Como chamava aquele, né? Ah, era do Canal 21. Shop Tour, tá ligado? Ó, e essa daqui, ela tá por 19,95. Aproveite a promoção. Tipo... Só hoje. Ó, essa daqui é uma peça, por exemplo, que tá usando bastante. A gente vê as crianças tudo com camuflagem na rua, ó. Tá 9 euros. E tem outras também que são meio manchadonas assim, ó. Tá 12. Isso daqui não é preço de promoção, tá? Preço de promoção é isso, ó. De 7 por 4, mas a gente não tá... Estimando os clientes. Essa daqui, ó. Camiseta de 7 por 4 euros. Calçadinhas infantil, turma. As calçadinhas tipo básicas, né? Ela tá de 16 por 7, ó. Na etiqueta também tá, tá vendo? Tem umas camisetas baratas também, né, Rê? 1 euro. 1 euro essas camisetas? 1 euro de criança, olha, gente. Camiseta com estampa. E tá, ó. De 3 por 1 euro. Aí vale a pena. E é bonitinho, ó. E outra, você pega essas camisetas pra eles baterem. Tipo, vai pra rua, pra jogar bola, vai pra escola e tal. Isso daí, cara, é uma mão pra açúcar, né, Rê? Nossa, dura duas temporadas. Dura pelo menos duas temporadas, é real. Isso daí ajuda pra caramba, ó. Isso é prova, porque, ó. O Luca pra ir pra escola é só primar, aqui, viu? E eu também uso muito primar, aqui, hein, turma. Blusa térmica, tá vendo? Essa daqui coloca geralmente embaixo das jaquetas, que ela é meio peludinha. Tá de 6 por 3 euros, tá vendo? Isso aqui é pra criança. Ó o chinelinho do Lakers. Chinelinho do Lakers, 10. Mas eu vi aqui que tem um chinelo pra quem tá fazendo enxogar, ó. Chinelinho normal e tal. Por 6, ó. Já economizou 4. Meia infantil? Meia infantil, ó, gente. 5 pares por 4 euros, tá bom? Tem vários modelos também, né? Tem vários modelos. É pra todas as idades. Pra todas as idades. Eu gosto até dessas etiquetas aí, ó. Tá vendo? De 5 por 3. E o quê? Dois pares. Essas são aquelas meias bem compridas. Geralmente, bebê, tanto menino quanto menina, usar essas meias compridonas, com bermudinha. E aí eles compram aqui, ó. Olha que maravilha. De 5 por 3. Ó, meia calça pra menininha, gente. 6 euros, 3 pares. Várias corzinhas, tá vendo? Várias corzinhas. Tem cinza, inteira cinza também, ó. Menina de par. Pois olha isso aqui, tudo isso daqui é corredor de menina. Daqui pra lá, ó. É tudo, né? Eu nem tenho menina, mas vira e mexe, eu tô aqui olhando. Tá passeando, né? Tem umas coisinhas fofinhas, gente. Vocês não tem noção. Olha lá, de 13 por 7. Aqui já é um tamanho de 6 a 7 anos, ó. 7 euros a calçadinhas. Essa daqui também é uma jaqueta boa, ó. Ela é bem quentinha e ela tá 16 euros. Não, tá 7, porque tá aqui, ó. De 16 por 7 euros. Então ela é bem quentinha. Olha aí, o macacãozinho pra ir na chuva. É, exato. Não é pra brincar na chuva? 14 euros, gente. 14, ó. E ainda tem os sinalizadores, ó. Ah, adorei. Legal, né? Tem muita. Tem macacão aqui também, ó. Pra brincar na chuva, ó. Também. Bonito, mas eu não sei quanto tá. Tá de 18 por 10. Na real, essa daqui tá 1 euro, ó. De 2,50. De 3 tá por 1, ó. Camisetinha. Ai, de bebezinho. Quantos anos são? Não, de 6 ou 7 anos. Não, não é, isso é de 17. É de 77 anos, ó. Nesse momento do vídeo, eu já estou exausto de caminhar pela loja. Você, né? Nossa, caminha muito aqui dentro, né, cara? Mas é aquilo, cara. Você tem que dedicar um tempo, é o que a gente falou. Horas pra você ficar aqui dentro. Porque você entra, você vai indo de arara em arara, né? É. Vai te consumindo tempo e consequentemente dinheiro. Porque dá uma olhada no tamanho da sacola. Não, mas eu vou dar uma revisada, que eu sou dessas. Gente, olha que coisinha mais fofinha esse vestidinho de bebezinho. De menininha, né? Tava 9, agora tá 6. Que bonitinho. Muito bonitinho. Quantas calça jeans? 7 por 4, gente. De 7 por 4, gente. Olha o tamanho disso. É muito pequeno, né? Quanto tempo é? Ah, de 24 a 36 meses. É pequenininho, é bebezinho, é setor de bebezinho. Ah, olha lá os sapatinhos. Vai tentar fazer enxoval, vamos lá ver. Sapatinha de 12 a 18 meses, 5 euros. Aí tem aqui, ó. De 0 a 3 meses, 8 euros. Que aí, eu já achei caro 8 euros numa roupinha desse tamanho, né? Conjuntinho de muletão pra bebezinho, gente. 6 euros. Vem o quê? Vem a parte de cima e a parte de baixo? É, conjuntinho. Olha que bonitinho, gente. Conjuntinho de body, né? De manga longa. 5 por 8. 5 por 8. 5 por 8. É barato, né? É barato. Aqui tem outros, ó, brancos, mas aí já é regatinha, ó. Esse aqui tá saindo 4,53. E aqui a gente já tá na linha de caixa, né, Renata? Pra pagar. As filas são enormes aqui. Pra variar, né? Mas elas vão super rápido. E tem muito produto na fila que é armadilha, ó. Porque tem as meias, mas tem doces lá na frente, tem algodões, enfim. Todas essas coisinhas que você pode pegar no final. Que nem posto, né? Aquela balinha no posto que você pega e tal pra aumentar o conturamento dele. A fila, não é? Você tropeçou, pegou, colocou na bolsa. Tropeçou, pegou, já é. Tá em casa. Olha, aqui no quarto já também tem produtos. Tem o chiclete deles, tá vendo? Tem esses lencinhos umedecidos, que são dois lencinhos pelo preço de um. E aí aqui tem as tarjetas regalo, ó. Que você pode comprar uma tarjeta dessa com o valor que você achar, que você preferir. E dar de presente. E aqui o mais importante, o Tax Free, galera. O Tax Free, pra quem não sabe, ele é uma forma de você que tá vindo fazer turismo aqui na cidade. Toda loja que você for, você pede o Tax Free. Eles vão te dar uma notinha, juntamente com o formulário. E você vai juntando todos eles dentro de um envelope. Quando você chega lá no aeroporto, você busca os estandes que fazem a devolução do imposto, chamados Tax Free. E você apresenta todas essas notinhas. E eles vão pegar todos os impostos das coisas que vocês compraram e vão te devolver em dinheiro pra vocês poderem se livrar do imposto, né? É uma boa, não é? Residente não pode, hein? Residente não pode. Fique claro, galera. Por exemplo, a gente que mora aqui, quiser pegar o Tax Free pra fazer uma viagem pro Brasil e recolher o imposto, a gente não consegue. E por lei não pode também, né? Pode. E um dado curioso sobre essa Primark de Madrid, que ela é a segunda maior loja da Europa, né? Qual que é a primeira? A primeira, se eu não me engano, fica no Reino Unido. E outra coisa curiosa é que essa loja aqui, ela fatura mais ou menos, ela fecha, na verdade, uma venda a cada 5 segundos. Então você já imaginou que essa loja atende? Nossa, no Natal acho que é a cada 2 segundos. Não, acho que fecha a cada meio segundo. Porque aqui fica muito lotado a cidade e aonde você olha tem uma galera com sacolá na mão. Em todo lugar que você vai tem uma pessoa passeando com sacolá na mão. Ela é a que tem o preço mais baixo. sem dúvidas aqui no país, né? Das redes de fashion shop, é. Bora, turma. Bora. Cheio das sacolas, hein? Saiu com bastante sacola hoje, hein? E por fim saímos. Nossa, cada vez que sai uma comemoração nessa loja. 2 horas e meia depois. Cara, a gente parece que é abduzido quando entra nessa loja. A nossa vibe vai caindo, caindo, caindo. Você fala, mano, eu preciso sair daqui. É porque é muito grande, você gasta muito tempo. A gente hoje gastou porque tava filmando, mas quando a gente vem, a gente vem pra uma coisa específica, né? Mas mesmo assim, consome bastante tempo. Enfim, galera, essa daí foi nossa experiência dentro da Primark. A gente veio pra comprar algumas coisas, aproveitou pra gravar e mostrar pra vocês que aqui tem muito, muito preço baixo, né? É, independente de ser liquidação ou não, o preço na Primark, ele é o mais baixo das redes de fashion shop. Sem dúvidas. E se você vem na rebarra, você pega melhor preço ainda, né? Galera, de verdade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham desfrutado. Esse foi um vídeo também que foi uma sugestão da galera, então se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente vai preparar pra vocês, né? É. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!